E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo rapaz? Bom galera, vamos resgatar o meu brother Edson, está ali preso que o cartão dele não aprovou, ele apasteceu o carro dele, o carro da empresa. E aí o cartão deu pau lá, não funcionou e deu uma salada. E aí o que acontece? Chama o boy, o boy vai lá e resolve a salada. Como assim? Vai, tem que levar o dinheiro para ele pagar. E aí gente, vamos devagarzinho e rapidinho ou devagarzinho? Como é que é esse? Devagarzinho ou rapidinho? Sei lá. Deixa eu ver se ele está por aqui. Está aqui nesse posto aqui, agora você tem que achar ele agora. Ele está ali. Já vê? Ele escreveu Deus com o que tem. E aí E aí Olha meu patrão, você está vacilando? O cara abastece e o cartão não funciona, como é que é isso? Véi, quando tu for abastecer o carro, primeiro tu consulta o cartão, vacilão. Consultou não, que senão... Aí não funcionou. A CIDADE NO BRASIL Então é isso ai, acabamos de resolver o problema do meu amigo. Falou galera, não vou parar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL